Meu nome é Rafael, sou aluno no segundo ano. Meu projeto é sobre a planta de tonela, que é um repelente natural contra o mosquito da dengue. Devemos plantar a citonela perto de portas e janelas. Seu cheiro forte, é adocicado, espanta os mosquitos, a citonela, não aquite o meio do bebente. Vamos botar a citonela nos vasos. Ok. Vamos botar mais dysfunctiono Vamos botar a citonela. Vai bater aqui. Vamos botar da ditinha. Vamos botar o chão apropriado para o cancelamento. Vamos botar o chão apropriado. Como b Rio辦法, vamos botar a fix conseりました. Obrigado. Obrigado. Obrigado.